Bem amigos, gostaria de falar nesse momento com todos os produtores do país, aqui no nosso Brasil querido, que estamos aguardando a promessa do nosso presidente, que foi eleito com 98% de apoio dos produtores do Brasil. Sou produtor rural, descendente de São Fés do Xingu, no estado do Pará. Até agora, gostaria de pedir para vocês, todos os produtores do país, em apoio aos produtores do estado do Pará, que retornaremos o apoio, reforçando o apoio para produtores de todo o país, do nosso presidente. Gostaria de falar para ele que vocês reforçassem. Presidente, nós estamos aqui no sul do Pará, em São Fés do Xingu, aguardando a sua promessa, meu presidente, para todos os produtores do país, em especial os produtores do sul do Pará. O rolo compressor da multa, esse é o rolo compressor destrutivo, ele destrói o produtor. Ele acaba com o produtor, não recebe financiamento, não pode receber mais financiamento, não pega nada para produzir, nem comida, nem nada, nessas áreas que o Ibama anda multando. Mas, meu presidente, não precisa o senhor ficar com medo, presidente, nem receio de nada. Quem ele elege é o voto secreto de todos os produtores que votam e acreditam no senhor. Ambientalista, presidente, a gente concorda até um certo ponto, mas todos os ambientalistas cobram do produtor. Demais e esquece das indústrias famosas nas grandes capitais, que jogam no espaço tufo de tudo e não falam sobre isso. 99% dos produtores são pequenos, pequenos produtores, aí o Ibama chega massacrando em cima. Ainda está a minha experiência, que V. Exª prometeu para os produtores do país em todos, do país todo. Sou apenas um produtor, presidente. Mas acredito que falando do país inteiro, que resolva isso, não deixe que como o Ibama chegar mais massacrando o produtor pequeno. Porque isso atrapalha a produção para sustentar as grandes cidades do país inteiro. Porque é claro, ambientalista do Brasil, ele compra maçã da Argentina, tem muito dinheiro, ele compra lá, não precisa do Brasil produzir. Ele compra da União Europeia, não precisa. Aos países estrangeiros, presidente, eles pagam para preservar. Claro, paga para preservar, né? Porque esses raços são ricos, porque exploraram o solo, exploraram tudo, por isso são ricos. Agora, o país é um país pobre, o seu povo é pobre. Aqui na agricultura o povo é pobre, sofrido. Mas espero que o senhor, todos nós acreditamos no senhor, que o senhor, olha o lado do produtor, Porque na hora de eleger, a União Europeia não elege, não, presidente. O senhor sabe disso, meu presidente. E nem, ninguém aí, que repudia o produtor, nem o Ibama não elege, a União Europeia não elege, os ambientalistas não elegem, e os produtores estão esperando o senhor a atitude para defender, pelo menos amenizar essa perseguição em cima, esse rolo com pressão em cima do produtor. Para que a gente sabe, nossa parte nós queremos fazer. Agora, aguentar um rolo com pressão em cima do produtor, que sustenta o país? Não, dando o pequeno, o médio e o grande. Nós defendemos aqui, com fé em Deus, o senhor vai ouvir, o senhor vai saber desse vídeo, e lembrar do pequeno, do médio e do grande também. Mas aqui nós estamos só a fatia do pequeno. Mas a perseguição é grande demais. Então Deus abençoe que o senhor, mais uma vez, veja isso e entenda. E que todos os produtores do país, aprendam, São Fé, Chegú, Tucumã, Orilã, Xinguara, Marabá, Canaã, todos. Vamos lá, gente. Vamos lá. Nós ficamos esperando o quê? O presidente é nosso, quem elegeu ele foi nós. Vamos falar para ele, que eu tenho certeza que ele não vai abandonar nós. Vai ficar escutando ambientalistas. E União Europeia, que já estão ricos lá, porque explorou o solo. Vamos lá. Acorda, produtor. E acredita. Vamos se reunir. Vamos se fortalecer. E isso para chegar o presidente com força. E para ele entender que nós, produtores, estamos esperando. A ministra, nossa ministra, Tereza Cristina. Olá, ministra. Vamos lá. Até agora, mas estamos esperando a atitude da senhora. Estou vendo na televisão que está tendo negociação. Se já tem, nós não estamos sabendo, por favor, me desculpe, está cobrando. Mas a senhora é nossa ministra, nomeada pelo meu presidente e presidente dos produtores do país em tudo. Então, parabéns. Estamos aguardando essa decisão aí de acabar com essa multa, dessa indústria de multa no Ibama. Obrigado. 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 Obrigado.